Pois é, Super Buggy, seu fim de semana tá super tranquilo mesmo. É, você tinha razão, Trix. Como sempre. Super Buggy não serve. Vou mudar de nome. Tiki Transformar! Fique conectado, robustos. A Joaninha chegou! Joaninha é uma boa, né? Acho que tem coisa melhor. Vai, se esconde. O Cat no ar não pode te ver. Livre como o ar. Correta como a justiça. Infinita como a imaginação. Eu sou a Lady Luck! Não, é ruim. Eu sou... Eu sou a... Com certeza Lady Buggy você não é. Ah, Cat no ar. Faz muito tempo que tá me vigiando. Eu tô aqui desde o começo. E você tem razão, é bem ruim. Mas tem uma coisa que é bem pior. Sabendo que só existe uma Lady Buggy, isso significa que você é um centimonstro ou uma supervilã. Calma aí, eu juro que eu não sou do mal, tá legal? Mentirosa! Eu não sei o que fez com a Lady! Você tá enganado. Foi ela que me deu o Miraculous. Ela nunca teria feito isso sem me dizer. Cataclismo! O talismã! Hã? Ah! 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 Se eu fosse uma supervilã de verdade, eu pegaria o seu Miraculous. Mas eu não vou fazer isso porque eu sou a... Pague ela! E por que ela daria o Miraculous pra você? Porque ela me conhece, ela confia em mim e pensou que eu ia rir com suas piadas. Muito engraçadinha. Tá legal, eu acredito. Mas esse nome aí não vai dar, não. Tá legal. Rápida como um raio, potente como um tornado, corajosa como uma pantera, eu sou a... Scarabella! Tá, enquanto isso, a gente tem que recarregar os Kwamis, Scarabella. Esconder garras! Transformar! Sabe o que tá rolando? Sei! A Ladybug mandou uma substituta e nem pensou em me avisar. Ela não deve ter tido tempo. Como sempre, ela tem outros gatos pra cuidar. Fora isso, tenho a impressão de que o Robustos voltou. Eu sei, valeu. Eu tava presente da primeira vez com a Ladybug. A Ladybug de verdade, é claro. E nesse dia aí, como é que foi que ela te salvou? A verdadeira Ladybug? Ah, tá bom, moça. Nem tem um nome de heroína legal. Ah, mas dessa vez o Robusto está forçando as pessoas a entregarem o que elas têm de mais precioso pra poder conseguir... Meus croquetes favoritos, nunca! Plague, mostre as garras! Sim! Sim!